Léo, o que você fez foi essa avaliação? Um jogo pegado, digno de uma grande final também, né Léo? Sim, as duas equipes se comportaram bem, as duas equipes tiveram a oportunidade de sair com resultado positivo Infelizmente nós não conseguimos e agora nós vamos levar para casa e nós vamos garantir o resultado Detalhes que de repente é o que falta na grande final também, né? Tem um pouquinho mais de paciência para fazer o gol, né? Sim, nossa equipe estava bem, infelizmente nós não conseguimos aproveitar Mas se Deus quiser, na próxima partida vamos ser mais efetivos E se você falasse do campo, para vocês particularmente, atrapalhou muito? Vocês estavam acostumados a jogar no outro campo, na outra região, né? Nossa equipe é uma equipe que gosta muito de jogar com a posse, gosta muito de trabalhar a bola Infelizmente nesse campo nós não conseguimos fazer isso, se tornou um jogo mais truncado, se tornou um jogo mais de disputa E um jogo muito aéreo também, né? Esse foi a única opção? Sim, e nossa equipe estava preparada, conseguiu suportar bem e graças a Deus saímos com um bom resultado E se você falasse sobre a torcida lá em Carapó agora, vai ser fundamental para vocês? É, nossa equipe ela sempre apoia a nós, né? Graças a Deus Nós temos esse pessoal torcendo por nós, né? Por onde nós vai, eles vão junto E temos certeza que em casa nós somos mais fortes ainda